Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos avaliar aqui brevemente os resultados da Vibra Energia, referentes ao terceiro trimestre de 2023 e períodos acumulados, também em relação a 2022. Porém, como de costume, um pouco do histórico da ação aqui. A Vibra começou o ano valendo R$ 14,70, de acordo com o último pregão R$ 20,49, um aumento de R$ 5,79 ao longo do ano, ou 39,4%. Já observando um pouco mais além, um ano atrás ela valia R$ 18,44, com base no fechamento anterior, ela teve um acréscimo de R$ 2,05 ao longo dos 12 meses, ou 11,1%. Observando pelo gráfico aqui, começo do ano, R$ 2.023, R$ 14,70. Ela teve uma leve correção aqui no mês 3, mês 4, muitas ações aqui no finalzinho do mês 4 para o mês 5 passaram a ter esse movimento de alta, antecipando a queda da Selic, que realmente ocorreu. Mas, com bons resultados aí também, a empresa vem se mantendo, né? Agora aqui nos R$ 20,00, casa dos R$ 20,00, excelente. Olhando um pouco mais além aqui, vamos ver como estava a situação antes da pandemia. Ela estava valendo os R$ 30,00. Como tudo aí, despecou com a pandemia, chegou a bater aqui os R$ 14,00, R$ 13,00, R$ 10,00, né? Bem no fundo aqui. E desde então aí, com altos e baixos aqui em 2021, muitas ações tiveram esse movimento de crescimento aqui até o meio do ano 2021. E aí com a Selic aumentando com o aumento da taxa de juros, muitas ações entraram em correção, né? Juros altos inimigos da Bolsa. Vamos olhar aqui mensal um pouco mais além, já que estava aqui em 2020 mesmo. A gente observa a máxima da empresa aqui, R$ 28,00, R$ 31,47, mas vamos aos números então. Vamos observar primeiro, base anual, depois a base trimestral e por fim, nove meses 2022 contra nove meses 2023. A margem do EBITDA ajustado passou de 1,8 para 5,4, ganho de 3,6 pontos percentuais, excelente. Margem bruta, 2,1 para 7,1, um aumento de 5 pontos percentuais, excelente também. E a margem líquida, saldo negativo, menos 0,1 para 2,9, ganho de 3 pontos percentuais. Então aqui as margens do 3T22 para o 3T23 foram bem positivas. Receita líquida, 3T22, 50 bi, 3T23, 43 bi. Uma variação aqui negativa de 7,7 bi ou uma queda de 15,3%. Vamos ver qual vai ser a reação do mercado em relação a essa queda de receita, porque o mercado costuma ser aí muito exigente, né? Em relação a receita e queda de receita, normalmente é vista aí com um certo pessimismo. Mas os resultados, por estarem tão bons, vamos ver como é que isso vai se equilibrar. O lucro bruto passou de 1 bi para 3, um ganho de 2 bi aqui, 191,1%. EBITDA ajustado, 916 mil para 2,3 bi, ganho de 154%, ou 1,4 bi, excelente. E o lucro aqui, teve prejuízo no 3T22, 61 mil aqui de prejuízo, passou para lucro de 1,2 bi. Um ganho de 1,3 bi aqui, variação positiva, excelente, muito bom. Então estamos com bons resultados aqui, né? Na base anual, com exceção aqui dessa queda de receita, mas vamos aguardar aí ver se isso vai ofuscar os bons resultados ou não. Já na base trimestral do 2T23 para o 3T23, tivemos aqui variação da margem EBITDA ajustado de 2,4% para 5,4%, variação de 3 pontos percentuais, muito bom. Margem bruta passou de 4,1 para 7,1, ganho de 3 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 0,4 para 2,9, excelente, ganho de 2,6 pontos percentuais. Aqui na base trimestral também está excelente. 2T23 aqui agora, receita líquida passou de 37 bi para 43, um ganho aqui de 5,8 bi, 15,8%. Então a gente vê em contrapartida, apesar de ter havido a queda aqui na base anual, na base trimestral houve um crescimento, né? Então isso pode aí colaborar com as ações, ao invés de sinalizar uma possível queda, como houve o crescimento na base trimestral, vamos ver qual vai ser o impacto disso e a reação disso no mercado, né? Novamente aqui, queda do 3T22 para o 3T23, porém ganho de receita na base trimestral. Vamos comparar também os 9 meses, mas aqui, lucro bruto de 1,5 bi para 3, excelente aqui, dobrou praticamente, ebitda ajustado 910 mi para 2,3 bi, também excelente, 156%, 1,4 bi de aumento. E o lucro passou de 133 mi para 1,2 bi, também excelente aqui, variação de 1,1 bi, excelente. Vamos ver agora aqui, as margens referentes aos 9 meses 2022, de janeiro até setembro, contra os 9 meses de 2023, janeiro a setembro também. Margem ebitda ajustado passou de 2,6 para 3,3, ganho de 0,7 ponto percentual, margem bruta, 4,3 para 5, ganho de 0,6 ponto percentual, e a margem líquida, 0,7 para 1,2, ganho de 0,5 ponto percentual. Aqui nos 9 meses também, as margens tiveram variações positivas. Já a receita líquida passou de 136 bi para 119 bi, queda de 12,5%, vamos ver realmente qual que vai ser a ênfase do mercado e qual vai ser a reação em relação à queda de receita. Observamos já aqui na base anual que teve essa variação, apesar de ter sido positiva na base trimestral, comparando o 2T23 com o 3T23, porém aqui nos 9 meses nós ainda observamos que tem essa variação negativa. Então vamos aguardar e ver qual será a reação no mercado. Lucro bruto, teve uma leve variação de 0,5%, 5,9 para 5,9, 5,924, 5,956, uma pequena variação aqui, ebite da ajustado, 3,604 para 3,931, ganho de 9,1% e o lucro passou de 971 bi para 1,4 bi. Excelente, ganho de 51,3%, muito bom mesmo, novamente com exceção aqui em relação à queda da receita, porém os resultados parecem estar muito bons. Receita líquida, 12 meses, 164 bi. Lucro líquido, 12 meses, 2 bi, 2,035. E a margem líquida, 12 meses, 1,2%. Já aqui no lucro por ação no 3T22 ficou em R$1,08. O lucro por ação nos 9 meses, 1,26 e últimos 12 meses, 1,75. Valor da ação considerado, 20,47 com um PL de 11,72. Um PL bom. Eu acho interessante um PL abaixo de 10, está bem próximo do 10 aqui. Muitas ações do mercado estão operando abaixo de 10 com o PL, porém, com base nos resultados que estão crescendo, o PL não está tão elevado. Mas para os padrões atuais do mercado, pode estar um pouquinho elevado, já que as empresas estão bem enxutas, mas parece estar muito bom mesmo. PVP, 1,76. Valor patrimonial por ação, 11,64. Quer dizer que nós estamos pagando aqui 20,47 por uma empresa, uma ação que vale 11,64 por ação, de acordo com o valor patrimonial. Valor patrimonial por ação. Está um múltiplo aqui de 1,76. 11,64 vezes 1,76. Este é o valor da ação ali. Já o número de ações aqui, do 2T23 para o 3T23, permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 23,8 bi. Dividendo os últimos 12 meses, 4%. E a alavancagem aqui, dívida líquida 10 bi com o EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, 5,4 bi. Dá uma alavancagem aqui de 1,9. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado, 1,9. Não está tão elevado. Acima de 2, eu considero uma alavancagem um pouco mais elevada. Abaixo de 1, melhor ainda. Mas entre 1 e 2 está no nível intermediário. Porém, abaixo de 1, excelente. Mas cada empresa tem a sua média histórica de alavancagem. Então, isso aí, cada empresa administra bem as suas dívidas. E acaba sendo uma questão mais peculiar, que muitas vezes não interfere tanto no valor da ação, dependendo de como está a saúde financeira e os lucros da empresa. Ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Vibra. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos e a todas. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.